Incêndio do mercado do Asa Branca criou perdas financeiras enormes a vários comerciantes. Como é que ele sabe? Ele se passa aqui e está bombado. Ele me ligou porque guarda o carro dele aqui. Ele não te ligou por quê? Não sei. Na comunidade tinha muita gente ligada para mim. Às vezes ele tentou... Minha família, este caso do incêndio tem um lado obscuro e preocupante. Houve incêndio? Sim. As causas? Ainda não se sabe. Vários comerciantes alegam que foram roubados durante o incêndio. E o pessoal que estava lá no momento desses roubos, que era o momento do incêndio, são as pessoas da administração, os bombeiros e os homens do próprio mercado, minha família. E pelas curvas que os comerciantes estão a receber, eles estão a desconfiar ou dos bombeiros ou da administração. Houve pessoas que perderam mais de um milhão de guanzas. O dinheiro não foi queimado, não. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais um minuto do canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Centro Médico Fupamana e Filhos. Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência nas seguintes áreas. Medicina Geral. Pediatria. Ginecologia. Consulta de especialidade por marcação. Realizamos todo o tipo de ecografia. Laboratório de análises clínicas com excelentes equipamentos. Farmácia 24 sobre 24 horas. Contacto. 929-357-111. Estamos localizados em Luanda, no Argo 1º de Maio, junto ao Colégio Elisângela Filomena. Centro Médico Fupamana e Filhos. Qualidade no atendimento e preços acessíveis. Minha família, recentemente o mercado do Asa Branca pegou fogo. Mas é fogo mesmo. As principais causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelos bombeiros. Várias lojas foram destruídas, mas as botiques não foram afetadas. Isso era uma coisa boa para os donos das botiques. Só que, segundo os donos das botiques, as gavetas onde eles colocam o dinheiro foram destruídas e levaram todo o dinheiro. Teve comerciante que perdeu mais de 1 milhão de Kwanzas. Outros perderam mais de 900 mil Kwanzas. Muitos perderam dinheiro, minha família. Sei que você vai se questionar, mas é pá, por que eles deixam o dinheiro lá no mercado? Eu também não sei, mas eles deixam lá. A desconfiança cai por cima daqueles que estavam no momento do incêndio. E os principais suspeitos são os homens da administração, os bombeiros, pois eram os camaradas que estavam no local do incêndio. Ninguém tinha permissão de entrar no mercado. Apenas eles. E foi nessa altura que, segundo os comerciantes, as suas botiques foram invadidas, minha família. Henrique Estresse, daqui fala um dos jovens vendedores do Asa Branca. Quando me ligaram que Asa Branca esteve a pegar fogo, eu havia pensado no dinheiro que eu guardei lá na boteque. Eu sou pai da Kishiquila e normalmente havia guardado o dinheiro lá na boteque. Recolhi o dinheiro de terça a sábado para poder pagar os filhos. O dinheiro de terça a sábado para poder pagar os filhos. Em contrapartida, não é? A hora que eu saí de casa, saí cinco e trinta. Cheguei lá no Asa Branca. Às seis horas, seis e dez, então, tentei entrar, não estavam a deixar entrar. E quando eu entrei, não é? Pude constatar, consegui entrar, pude constatar que a maioria das botiques, das trinta botiques que queimaram, eu pude constatar que a minha botique, praticamente, não estava toda ela queimada. Queimou quase tudo. Mas, lá como tem uma partilheira, onde tem uma gaveta, onde guardei com o meu irmão 950 mil Kwanza, na sexta-feira. Então, a gaveta não estava no lugar, estava fora, estava ao lado da porta, ao lado do vidro, onde fica o espelho. E a própria partilheira estava no chão. Eu pude constatar que aquilo, o dinheiro não queimou, mas arrombaram aquela gaveta, esforçosamente, e logo levaram o dinheiro. É o seguinte, tem um segurança próximo, que é do BPC. Aquele segurança, disseram que ele, que viu as chamas primeiro, que estavam a sair lá atrás, e foi dar a conhecer as outras seguranças da porta. E as seguranças da porta chamaram os bombeiros. E agora, quando eu falei com o administrador, eu estive a falar com os dois administradores do mercado. Um dos administradores disse, que a hora que ele chegou lá, às três e meia, ele constatou que lá estavam os bombeiros. Não, aliás, primeiro estavam os seguranças, depois veio os bombeiros. E dos bombeiros, não estavam ainda a multidão, não tinha povos a invadirem. E por quê? Porque a segurança não deixaram os bombeiros. E depois dos bombeiros, apareceu a polícia. E depois da polícia, só assim é que depois a população começou entrando poucas pessoas. E também a população, quando entrou, não entrou muita gente, porque a polícia estava aí em força, em força maior. E depois apareceu o SIC, e por aí foram os comandantes e alguns administradores. Agora, nesse caso, eu quando cheguei, eu disse ao administrador, eu puse essa questão ao administrador. E o senhor administrador me disse que eu devia, no momento em que eu cheguei, que o SIC estava lá fazer a perícia, tinha que explicar isso. E como eu não expliquei, então fica difícil como atender o meu caso. Agora, eu também fui dar uma participação na outra esquadra e amanhã irei lá de novo. E caso contrário não for, então eu quero recorrer a isso e espero também que o Henrique Estresse ajude nessa situação. Eles não estão a dar solução nesse nosso caso e também da forma que eles estão a se proceder, estão a dizer que a administração está a se comprometer apenas em limpar aquilo, depois de limpar, fazer a primeira armação só do que é das boutiques e nós depois acabarmos de reconstruir. E também eles querem contar e dizer para nós procurar um sítio. Nós procuramos um sítio que mesmo lá na administração, para nós poder vendermos esses dias assim. Mas agora, há uma pergunta que nós lhes fizemos, como é que vamos vender se não temos nada para poder comprar? Não temos roupa, não temos nada, não temos dinheiro. Como é que vamos vender? Eles estão a se prontificar e nos ajudar, mas a ajuda que eles estão a nos falar é apenas também em fazer umas tendas como o que? Como os feirantes, está a ver? E como os feirantes mesmo assim não vão nos ajudar porque não vão nos dar um dinheiro inicial nem nada. Apenas vão meter uns ferros, vão soldar e meter um lonas para nós ficar lá. E isso é praticamente nada agora, por causa do dinheiro. Tem muita gente que perdeu muito dinheiro aí, vai as senhoras que perderam também muito dinheiro com os balões delas, que podiam vender no sábado. É muita família e é muita gente que está assim só. E há boutiques que vendem quatro pessoas, cinco, seis pessoas. Há boutiques que vendem duas pessoas, uma, está a ver? E é bem complicado. Quer dizer, estamos a passar mesmo mal. E é uma conversa que nós estamos a ter com eles. Desde ontem, quer dizer, todo dia só ficamos mesmo a conversar com os administradores do mercado. Hoje, mesma coisa. Hoje, mesmo assim, não teve êxito porque nós não estamos a aceitar o que eles estão a nos falar. Não estamos a dar solução. Quer dizer, o que eles estão a nos dar. Não tem como a solidariedade do que eles estão a falar. Não condiz com nada, está a ver? E outra coisa também, irmão. Outra coisa também. É que eles dizem há muito tempo que querem essas boutiques. E estão a nos insistir sempre que nós tenhamos que fazer contratos. E nós não queremos porque aquilo fomos nós que construímos. Fomos nós que fizemos tudo do princípio. Nós é que ocupamos e fizemos aquilo tudo, aquelas todas as construções. Nós é que fizemos com a nossa força. Agora, como tem muita gente, eles agora estão a vender boutique. Estão a vender a boutique a três, dois, um milhão e tal e três milhões. Aquilo está como um leilão. E muita gente está a solicitar boutique, querem meter vestido e outras coisas. Tem muita gente que está a solicitar isso. E agora, outra coisa também. É que nós, como não somos do que deles, do partido deles, eles estão sempre a nos insistir que temos que meter camisola, não sei o que, chapéu deles. Quando vem entidade do lado deles, para nós também acompanhar. Então, nós, como não somos do lado deles, não somos a favor deles. Por isso é que eles estão sempre com essa luta. Estão sempre, praticamente, querem mesmo nos fatigar mesmo de vez, velho. Está aí, minha família. Assim, não estamos aqui a acusar diretamente os bombeiros, nem os homens da administração. Não. Mas, repai, são suspeitos. Ok? E as curvas que os comerciantes estão a receber das administrações, da polícia, está a ser estranha. Eram vocês que estavam lá no local do crime. Como é que as lojas foram saqueadas se vocês impediram a entrada de qualquer pessoa? Até os próprios donos das lojas foram impedidos de entrar. Então, quem entrou e roubou as lojas? Essa é a questão, minha família. Então, vamos torcer que a polícia possa fazer alguma coisa e dar paz a esses comerciantes, né? Porque perderam muito dinheiro, minha família. Um milhão de kuanzas, para quem não vive em Angola, é praticamente mil euros. Pode parecer pouco, né? Mas, para a nossa realidade, é buracumbu. Minha família, eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta e partilha, para mais pessoas terem acesso a esta informação. Queridos homens, eu sou Angola e abençoa... Estou a partir agora. Quero nos ver aqui, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.